Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode, até tocar o céu, se crer Acredite, que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu gol Campeão, vencedor Essa fé que te faz imante ver Te mostra o teu valor Acredite, que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencedor, vencedor É vencedor, vencedor Deus das asas, faz teu gol Campeão, vencedor Essa fé que te faz imante ver Essa fé que te faz imante ver Te mostra o teu valor Tantos recordes Você pode quebrar As barreiras As barreiras Você pode ultrapassar E vencer Campeão, vencedor Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu gol Campeão, vencedor Essa fé que te faz imante ver Te mostra o teu valor Campeão, vencedor Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu gol Campeão, vencedor Essa fé que te faz imante ver Te mostra o teu valor Te mostra o teu valor Campeão, vencedor Campeão, vencedor Jorgeela Campeão, vencedor Que asas, faz em heard Mas A CIDADE NO BRASIL 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 E aí